Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha dieta para engordar, a dieta que eu vou fazer. Sim gente, novo mês começando, né? Novas metas, agora eu estou no projeto de 8kg. Gente, se você chegou agora no canal, já se inscreve aqui embaixo, já dá o seu like. Aqui em cima vai ter uma playlist, vai estar aqui no card ou aqui embaixo o link da playlist que já tem vários vídeos com dicas para estimular o seu apetite. A gente tem muita dica, tem muitas dicas de como engordar, como ganhar massa muscular, então são várias dicas, tá? Então vai lá conferir, você assiste esse vídeo e depois você vai lá conferir essa playlist que tem muita coisa boa, tá gente? Mas eu estava no projeto de 10kg, como eu já consegui aumentar 2, eu tenho 4, perdi e enfim, consegui 2. Então eu dou 62 e eu quero chegar a 70kg, tá? Então hoje eu vou mostrar para vocês a dieta que eu vou fazer e vou começar agora nesse mês para ganhar esse esquilinho. E gente, o link do projeto vai estar aqui embaixo, tá? E eu vou resolver fazer um grupo no WhatsApp também para a gente se ajudar. Porque o do projeto eu não consigo, eu não sou ADM, então eu não consigo colocar as pessoas, tá? Mas eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Então se você quiser participar, se você quer engordar, ganhar massa muscular, participa lá do grupo porque a gente pode compartilhar várias coisas. E é isso, eu espero que vocês gostem e vamos começar. Vamos lá começar, gente, eu não vou falar muito porque toda vez eu falo muito, né? Vamos logo começar. Gente, lembrando que é muito importante você procurar um nutricionista, né gente? É essencial. Eu estou no período de nutrição, estou quase terminando, então daqui a uns dias você já pode me procurar. Beijo. Mas essa dieta é a dieta que eu vou fazer, né? Para ganhar massa muscular e aí dá para vocês tirarem umas ideias também, ok? Já tem vários vídeos também das dietas aqui no canal. Eu anotei aqui no celular para não esquecer, né? A primeira refeição, gente, mingau de aveia mais a banana. No caso, eu vou malhar de manhã, pretendo malhar de manhã. Então esse mingau de aveia e essa banana vai ser o meu pré-treino. Uma fonte de carboidrato, né? Que é o mingau de aveia mais a banana porque vai dar uma energia rápida para o treino. Então esse é o pré-treino. Você pode também incluir esse pré-treino. Eu vou fazer um vídeo só sobre pré-treino para vocês. Tá? Mas o mingau de aveia e a banana é uma ótima fonte de carboidrato. Aí o meu pós-treino vai ser, primeiro, banana mais mel, que é um pós-treino maravilhoso. Mais crepioca e vitamina de banana. Gente, nós que estamos em fase de hipertrofia, nós temos que consumir muito carboidrato, tá? Não caiam nessa que tem que consumir só proteína, não. O carboidrato é nosso melhor amigo. Sempre falo isso para vocês. Porque realmente, muita gente boicota o carboidrato. E por quê, gente? Aí tem uma questão que eu sei que vão perguntar. Por que o mel no pós-treino? O mel, ele possui propriedades anti-inflamatórias que ajudam na recuperação muscular. Como você está tentando de malhar o seu músculo e foi danificado, a gente precisa recuperar logo esse músculo. Então, por isso, quando eu chego em casa, eu já como a banana e o mel. Depois eu vou tomar banho e aí eu venho e consumo a crepioca, mais a vitamina de banana. Essa crepioca pode rechear com várias coisas. A crepioca, gente, é um ovo. Eu coloco um ovo, duas colheres de goma de tapioca, bato com o garfo mesmo, coloco na frigideira, pronto, gente. Muito fácil de fazer. E aí eu gosto de colocar dentro de recheado, pode ser frango ou queijo. Como também a gente tem que consumir mais proteína, então eu coloco o frango, ok? Aí esse é o meu, minha primeira refeição, que seria o pós-treino. Aí a gente vem para o lanche. No lanche eu consumo dois ovos, duas fatias de pão integral e o queijo quarto. Aí nessa hora eu tomo um cafezinho. E aí depois é o almoço. O almoço é normal, arroz, feijão, carne, salada à vontade. Eu ainda não estou pesando, tá? Mas essa refeição, tranquilo. Depois, gente, eu vou para o lanche da tarde. No lanche da tarde, vamos dizer que o almoço seja meio-dia, uma hora. Às quatro horas eu como o meu lanchinho da tarde, que é a vitamina da abacate, que eu amo, gente. Já falei para vocês sobre a vitamina da abacate, que é maravilhoso. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês, tá? Eu gosto de consumir essa vitamina da abacate, eu gosto muito à noite. Mas só que como eu vou mudar, né, com outro plano aqui, no caso, essa vitamina da abacate, ela ficou à tarde. E aí duas chapiocas de frango também. E esse é o meu lanchinho da tarde, quatro horas. Às seis e meia, sete horas mais ou menos, eu vou para o meu jantar. O meu jantar eu gosto de variar entre uma fonte de carboidrato mais uma fonte de proteína. Geralmente é batata doce, macaxeira, pode ser cuscuz também. Então eu vou intercalando, cada dia eu como um. Geralmente eu como com frango. Boi só de vez em quando, tá? Mas geralmente é frango ou pode ser o ovo também que combina com essa fonte aí. Se eu quiser, gente, eu também coloco uma fatia de queijo quadro, que é para deixar mais calórico e para ter mais proteína também. Tem que ter cuidado com esse queijo para não ser muito salgado, porque senão vai aumentar o sódio, né? Então tem que ter cuidado. E aí na minha ceia, gente, a minha última refeição é um copo de suco de laranja, mais macarrão integral e frango, ou o pão de aveia. Esse pão de aveia é um ovo, mais uma colher de aveia. Você vai bater, coloca no micro-ondas, deixa uns 3 minutos depois, e aí você pode rechear com o frango, gente. Então quando eu não como esse macarrão integral, eu gosto de comer também esse pãozinho de aveia, que é uma delícia, tá? Então eu gosto de variar os dois. Outra coisa, gente, que eu esqueci de dizer para vocês, eu estou tomando, quando eu faço, geralmente, essa dieta, que eu estou mais socada, eu tomo estimulante de apetite para comer mais, porque senão eu não consigo comer tanto assim. Então isso pode acontecer com vocês também. Então tem vários vídeos sobre estimulante de apetite, que eu acho que é uma boa, porque não precisa mais fome, né? Mas se eu estou tomando estimulante de apetite e no meio dessas refeições, eu consigo ter fome, eu gosto de colocar o amendoim, porque o amendoim é uma fonte de gordura boa, então é ótimo para você colocar na sua dieta. Mas é isso, gente. Essa foi a dieta que eu vou fazer. No final do mês, eu estou me comprometendo com vocês, né? Eu vou começar dia 3, que é segunda-feira, que eu estou gravando esse vídeo, hoje é domingo. Eu não sei quando eu vou postar para vocês, mas vai ser o primeiro vídeo, eu acho, do mês. Mas eu estou postando esse vídeo para vocês, então eu vou me comprometer. No dia 3, eu vou me pesar e no dia 3 de junho, para a gente acompanhar como é que está esse peso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau!